Olá, meus originários! Tudo bem com vocês? Tô melhorzinha, quer dizer, mais ou menos, tá? Mas, claro que eu não pude deixar vocês sem vídeo Então hoje eu vim assim, com essa cara lavada Esses cabelos assim, desgrenhados Ventilador ligado Vai ser um barulhozinho aí no fundo, mas calor aqui tá demais Eu preciso gravar pra vocês, né? Pra gente testar uma base que eu comprei, tá? E eu vi testando ela há vários dias E hoje resolvi fazer resenha pra vocês dela, certo? Que é essa base aqui É uma base matte HD líquida da Zampi, tá? Ela disse que o efeito dela é tensão e melhado 24 horas A última vez que eu testei Eu fiquei mais ou menos umas 6 horas de relógio com ela no rosto E realmente não saiu tanto assim como quando eu transpirei, tá? E a única coisa dela que eu não gostei, de jeito nenhum, foi o cheiro Porque ela tem um cheirinho de progrós, neste vídeo Ela tem um cheirinho de queime pra assadura pra bebê É assim Eu vou ver se eu acho Eu vou... Apesar que meu cabelo tá preso aqui em cima Que é a parte da franja Eu vou prender aqui atrás também Pra facilitar aí A nossa passagem da base também A amenizar o calor, né? Porque o senhor, tá? Então vamos lá Bom, se eu me lembro bem Eu paguei nessa base 15 reais, tá? E essa aqui é a número 5 E ela contém 30 ml, tá? Zampi, base líquida matte HD, tá? E vamos lá Ela é a número 5, tá bom? Eu vou passar ela com a minha esponjinha Está precisando de uma lavada Isso aqui é arte de maria, ó Fazer o quê? Eu vou colocar aqui pra vocês verem Preparar onde E ela é uma base bem... Não é líquida, né? É cremosa Vou botar só um pouquinho Olha E eu vou começar a espalhar como eu faço sempre, tá? Em todo o rosto Eu gostei dela Eu vou passando e vou dizendo a vocês O que foi que eu achei dela Eu vou pegar meu espelhinho Então vai aparecer a ponta dele aí Tá? O que foi que eu mais gostei dela Porque Ela tem uma cobertura excelente E eu gostei Ainda mais nessa minha região aqui Que tá gritante Né? Pessoa doente sem... Sem dormir Já sabe o que acontece, né? Doente não Porque eu não tô doente Não tô doente Vai pra lá Né? E eu vou passando assim, ó, gente E eu passo base Bem pouquinha mesmo Eu não sou o tipo de mulher Que gosta de carregar na base Né? Ficar parecendo um fantasma Não Base pra mim tem que ter uma cobertura excelente E Como é que eu posso dizer a vocês Que Porque eu gosto de usar a base assim, tá? É só mesmo pra esconder algumas coisinhas Tudo Não gosto de carregar muito Em maquiagem, não Porque também, né? Salvador A gente soa horrores E é horrível Ela é super fácil de espalhar, tá? Não tem grilo nenhum Ela espalha super bem E... A única coisa mesmo Que eu não gosto dela Só é O cheiro, tá? Então É só isso mesmo Que me incomoda nela É o cheiro dela Fora isso Eu gostei Bastante Da cobertura que ela tem Maravilhosa Né? Eu tento trazer resenha de base pra vocês Mas Como Quem me conhece aí Sabe Que eu Só uso Só compro base quando acaba, né? Então Por isso que eu demoro muito de trazer Resenha de base pra vocês Tá? E olha, gente Ela vai cobrindo E cobre Muito bem E dá esse efeito assim Maravilhoso Que eu gosto muito Essa aqui Né? E vamos que vamos Que é atrás da gente Tá? É... Eu não tenho Nada de falar assim De ruim Da base não Eu gostei muito Da cobertura dela Tá? Eu achei que ela cobre bastante Olha que eu não uso Corretivo Eu não sou muito adébita Corretivo Aliás, eu não sou adébita A quase nada A pessoa é deste nível Cadê meu pincel de base? A pessoa não é adébita A quase nada, né? Eu sou simples, gente Muito simples E principalmente Na hora de me maquiar Tá? É raro eu me maquiar E quando eu me maquio Eu sou simplíssima Então... É... Ela não é uma base assim Que, ah, você passou E ela tem secagem rápida Não Ela demora um pouquinho Para secar Tá? Eu sempre faço isso Quando a minha esponja Está bem molhada E eu sinto que a pele Ainda está molha E fica molhando Pegando Eu venho com o meu pincel E faço Movimentos circulares Tá? Bem devagares Bem suaves E... O que foi que eu estava dizendo mesmo? Ah, ela é uma base Que não seca rápido Ela não tem secagem Tão rápida assim Como a da Ruby Rose Você ainda sente ela ainda Molhadinha no rosto Tá? Mas em compensação Eu gostei Bastante Da cobertura Que ela tem Eu gostei Se eu colocar Mais um pouquinho de base Ela vai cobrir Bastante Essa minha região aqui Tá? Mas como eu já falei Eu não gosto Particularmente Eu não gosto De carregar muito Na base Então fica aí Ao critério de vocês Se vocês gostam De uma maquiagem Mais pesada De uma pele Mais pesada É... Aí vocês Vão carregar mais Pra mim aqui Uma camada Já de base Já deu Tá? Pra mim Aqui já deu Eu vou só passar Mais um pouquinho aqui Nessa região Até tem o corretivo Mas eu esqueço De usar Então eu gosto De procurar base Assim que me dê Esse... Como é que eu posso Dizer a vocês É... Essa cobertura Tá? Que eu possa usar Ela em regiões Aonde eu deveria Usar corretivo Então... É uma dica Que eu dou a vocês Tá? A base da Zamp Zamp É uma base Bem baratinha Eu... Eu comprei ela Por... Por 15 reais 14,99 Eu achei ela Na cara caiada E eu tava em dúvida Em trazer Ela E... A da... Da Fenza Tá? Mas aí eu preferi Trazer ela E depois eu compro A da Fenza Pra fazer resenha Pra vocês Então É uma base Maravilhosa E como eu falei A vocês É... Eu consegui ficar Com ela Mais ou menos Umas 6 horas Tá? E ela Não transpirou Tanto assim Na pele Eu vou Esperar ela Dar uma secada Mais Um pouquinho Pra gente fazer O teste De transpiração Com o papel Tá bom? E... Enquanto isso Eu vou sacudindo Assim pra ver Aquela coisa Ó Eu vou passar assim Mas eu acho Deve sair um pouquinho Tão vendo? Ela saiu Bem pouco Ó E eu acabei de passar Então ela saiu Bem pouco No papel Então eu já gostei dela Por causa Disso Você pode abraçar Alguém Sem ter medo De manchar a roupa Então acho que Por isso mesmo Que eu também Não gosto de Carregar muito Na base Né? Então É isso aí Amores A resenha Da Da base Líquida Zamp Tá? Pra vocês O que eu achei dela Espero que vocês tenham gostado De mais um vídeo Pois agora eu vou terminar A minha maquiagem Porque eu tenho mais vídeo Pra gravar pra vocês Foi só mesmo A resenha básica Da base Tá? Da Zamp Pra vocês Diquinha Da Lili Então até o próximo vídeo Beijinho Beijinho Fique com Deus Bye bye Que eu fui Tchau Tchau